E no primeiro episódio que gravamos após a primeira vitória do britânico Lando Norris e em que ele mesmo afirmou após vencer no GP de Miami que estava de ter feito em Silverstone viajamos exatamente até esse local foi onde tudo começou 13 de Maio de 1950 e realizava-se então a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 É verdade, estamos no primeiro episódio depois de Lando Norris ganhar acho que a Segurança Social ainda não recebeu o formulário de apresentação ele disse que se conformava, por isso... Acho que lá para a frente vou trazer um dado de formatos Ah, muito bem Só para dizer que estás no episódio 6 curiosamente esse campeonato que tu falaste começou em Silverstone a 13 de Maio curiosa data para os portugueses também tinha 6 corridas na Europa e depois ia à Indianápolis pronto, por isso 6 vamos contar só com os europeus até porque em Indianápolis depois quando lá chegarmos vamos ver que nem havia lá grande adesão nada não eles nem iam de cá para lá sequer quanto mais mas a gente já lá vai é, a gente já lá chega então assim, só para começar logo em jeito de curiosidade sobre essa corrida para quem nos segue de certeza que sabem que a Ferrari é a marca que está lá a marca que está lá desde sempre a equipa o construtor exato o construtor mais longevo do campeonato participou em todos os campeonatos o que vocês se calhar não sabem é que não participou na primeira corrida não tinha o carro ainda pronto portanto só se juntaram a esta beleza que é a Fórmula 1 no 2º grande prémio que se realizou no Mónaco o que se pensares assim não há nada mais Ferrari opá opá vês? vou-me embora depois disto opá não há nada mais Ferrari foi na muxo foi na muxo a primeira corrida ou se calhar não gostam do 13 de maio opá se calhar é se há uma coisa com o número 13 ou com o mês alguma coisa olha pode ter sido fun fact algum problema com a monarquia britânica fun fact a corrida foi um sábado foi sim senhor e porquê? outra vez por motivos religiosos porque domingo é o dia do descanso e os britânicos ainda levam mas na altura ainda mais muito a sério essa questão muitos não mas boa parte dele na altura era muito domingo as corridas em Inglaterra eram sempre ao sábado e foram durante mais de 20 anos nessa altura mesmo depois mudando de sítio independentemente se era Bruns Hatch ou Silverstone ou Donington Park era sábado isso eles não facilitavam até agora antes de explorarmos aquela que foi a primeira corrida com todos os dados históricos que temos aqui reunidos vamos recuar no tempo para tentar apanhar a linha história que nos guiou a este momento da corrida em Silverstone não é? exatamente como tu saberás porque estudaste muito tens muita fincada vou fazer uma pausa para rir um bocadinho também então podemos ser sempre sérios as corridas de carros remontam desde que há motores para ter carros mas aquela que se pode dizer que foi a primeira a primeira grande corrida organizada de forma minimamente organizada passando o plenar foi em 1887 a 28 de Abril organizada por um jornal parisiense a corrida foi em não foi se calhar foi o France Car tens o France Futebol hoje em dia para o futebol mais ou menos não chamava-se em português a bicicleta chamava-se de vou deixar isso a sentar salvo melhor francês foi organizada isto era um jornal um jornal parisiense a corrida foi realizada em 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 França e não tinha nada a ver com com o que é sequer em 1950 a primeira geração da da Fórmula 1 isto foi uma corrida de dois quilómetros pequenina foi ganha por um senhor chamado Georges Buton num carro que ele fez pronto olha houve uma corrida depois quatro anos mais tarde em 1891 que já 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 era com um carro também com um carro alimentado digamos assim a gasolina mais um quadriciclo do que outra coisa e foi foi vencida por por León Cerpolet por aí não correção León Cerpolet fez a volta que fez o tempo mais rápido digamos assim ganhou um ciclista chamado Charles Terron já a ver se o Brás meter uma baguete cada vez falo francês o Brás meter aqui uma baguete ou abrir uma padaria no final do episódio ele tem toda a razão força aí em 94 ainda de 1894 em julho um jornal outro jornal parisiense o Le Petit Journal que em português significa o Pequeno Jornal aí sim montou uma corrida mas uma corrida já mais diferente porque era fazer 120 e poucos 120 e muitos quilómetros 120 8 7 por aí não chegava 80 milhas entre Paris e Rouen que era uma corrida de quem chegar a primeira ganha não tinha voltas era uma corrida só que seja à direita normalmente as corridas são um bocado assim quem chegar a primeira ganha só que nas corridas hoje em dia é quem acabar as voltas primeiro todas primeiro ganha pois e ali era à direita salvo seja entraram 68 67 69 carros por aí para um evento de qualificação a qualificação na altura basicamente servia para ver quem que ia mesmo correr porque queria-se perceber quem é que tinha um mínimo de velocidade para competir só 25 carros entraram e os 69 o que dá para perceber que mais de metade deles pronto não dava já na altura hoje podemos falar que a Fórmula 1 é um mundo de elite e de 50 era já um mundo de elite aqui também havia muita gente da burguesia da realeza francesa das altas patentes da sociedade digamos assim em entrar na corrida o conde Jules Albert de Dion ganhou fez o maravilhoso tempo entre Paris e Rouen 127 km em 6 horas e 48 minutos eu fiquei em silêncio para deixar assentar dá uma média menos de 20 a hora uau que corrida emocionante e acabou 3 minutos e meio à frente do segundo classificado não a classe para ir a acompanhá-los na corrida a velocidade se fosse muito rápido a correr não lá bicicleta ou qualquer coisa a correr era muito tempo homem e se eu disser que ele foi desclassificado porque o carro não cumpria aquilo que se poderia dizer hoje que era regras de parque fechava na realidade quem ganhou foi o segundo classificado Albert Lemaitre num Peugeot e num outro Peugeot entre o lugar Auguste de Rio não há nada mais francês que isso ganharam franceses em Peugeot é verdade é verdade e o terceiro classificado que então tinha sido quarto foi Émile um grau de parentesco qualquer com o chefe agora da equipa da Ferrari não sabemos será é mandar investigar mas podem ter cansado de usar o o nome o nome vai evoluindo mas este é claramente Vassor o outro é Vassor então mas lá está os nomes evoluem conforme a pronúncia Miguel também deriva de Miquel por isso pronto olha acho que fica aqui o desafio para a malta vamos lá descobrir a arvorezinha do Vassor a ver se por acaso estão unidos de alguma forma os dois só para dizer que ah mas porque é que o carro do supostamente primeiro classificado foi desclassificado porque precisava de um fugareiro pá pois a 20h a hora que a mente a pessoa deve ter um bocadinho frio a dada altura portanto era proibido era claramente proibido pronto isto é basicamente as primeiras corridas organizadas são as primeiras corridas organizadas de que há efetivamente registro ou das primeiras corridas organizadas a partir daí continuaram-se a fazer corridas porque já dizia em Rio Fora uma frase que tu vais ouvir agora pela primeira vez ou não que é o automobilismo desportivo começou no dia em que se fez o segundo carro não ouvi agora viste como ti logo dois dois eu esta semana tenho muito carinho pelo número dois e pela palavra segunda vou deixar a camar vão à procura pá como não é de um dos grandes acho que tens toda a liberdade para dizer não porque depois começa aqui a euforia e os ouvintes não querem que há euforia seriedade e retidão não é que não repara é que podes também estar em desistos é que dizes segunda houve festa de uma equipa da segunda circular não ou melhor do outro lado nem de um lado nem do outro e tu podes ficar em desistos pronto estás a ver como já disseste é do Albert como vocês virem o podcast mãe pai o que seja deste sim vocês chamerão sim andando mais para a frente começou-se a criar a pensar e criou-se efetivamente por meio de um uma entidade que havia na altura que era a associação vou tentar não errar que era a associação internacional de clubes automóveis reconhecidos que era quase o predecessor da FIA começou a organizar algumas competições que entre elas o nosso famigerado grande prémio do Mónaco já fazia parte grande prémio do Mónaco os primeiros datam de 1929 salvo erro e a coisa estava mais ou menos a ir a competição chamava-se fórmula livre até porque dependendo das corridas e da localização tinha regras ao Calho eu faço uma corrida e eu mando nas regras um espírito livre sim não há cá não é que sei entretanto a coisa foi sedante mas em 35 a coisa começou a azedar devido a algumas tensões entre países na altura que seria a precoela do que viria a acontecer em 1939 a 1 de setembro que é a fundação do Futebol Clube da Alberca e também a invasão da Polónia por parte da Alemanha e depois é isso estás a ver conseguiste trazer o Alberca na mesma para dizer que esta fórmula livre não era competida nem por pilotos nem por equipas era por países daí nasce o célebre Racing Green aquele verde escuro tipicamente britânico os ingleses corriam com o verde os italianos corriam com o vermelho os franceses com o azul e a Alemanha com o branco depois com o prateado por motivos da ostentação já vou explicar mais à frente porque a ostentação era dourado já vais perceber porque em 1939 este campeonato obrigatoriamente parou já não estava muito famoso com as quesilhas entre os países em 1939 parou e só se voltou a pensar em corridas de automóveis em 1945 depois do final da da segunda grande guerra da qual temos a vitória dos aliados mas sim logo em 1945 começou-se logo a pensar em corridas de carros porque também havia muito piloto que se virou de avião de forças aéreas que se virou para os carros e voltaram a aparecer as corridas e de repente voltou-se a pensar isto era giro fazer aqui umas cenas e tal vou só adiantar porque é que os carros que competiam pela Alemanha porque lá está os carros que corriam por países continuavam a ser marcas a Ferrari Alfa Romeo Maserati competiam pela Itália no caso a Auto ou a Union que é a predecessora da Auto e a Mercedes corriam pela Alemanha e porque é que eram prateados ora bem a justificação oficial na altura é que tiraram o branco porque a tinta fazia peso a justificação mais na cara de toda a gente é que os carros eram feitos em alumínio e o alumínio era caríssimo na altura é para mostrar que a gente gastou bem e só se usava em aviões e mostrar que se usava alumínio era um bocado sinal de força temos poder temos dinheiro somos bons e a gente do a equipa alemã ganhou muitas corridas nessa altura dominou quase todas as corridas na altura por isso ajudou passando à frente em 45 começa-se a falar de fazer aí umas coisas entretanto aquela associação que eu falei lá atrás e vou tentar não me enganar Associação Internacional dos Clubes Automóveis Reconhecidos muda de nome e passa-se a chamar a FIA entretanto e antes de chegar ao dia 13 de maio de 50 aconteceu uma coisa em 49 que é vão saber agora depois do box do box se estás aqui a ver o vídeo e ainda não desce like não subscreveste o canal não foste seguir a página e não estás na nossa fantasy de fórmula 1 não pode ser deixe-lhe resolver isso carrega aí no like em baixo deixa um comentário também partilha com os teus amigos se achas de conteúdo se achas aborrecido partilha com os teus inimigos para tornares o dia deles um tédio e pronto olha é isso se estás a gostar fica até o fim que a malta agradece e até a de borla isto tudo que a gente está aqui a fazer e carregar nos botones nestas concepções abstratas de botão porque aquilo não é um botão então tenho aqui no teclado de botão eu acho que vamos mudar o nome de boxbox para as aleatoriedades do Miguel na altura da paragem exato pronto vamos então voltar a 1949 o que é que acontece em 1949 e que fez com que a FIA lançasse o campeonato do mundo de fórmula 1 a federação internacional do motociclismo lança o campeonato do mundo de motociclismo em pelo menos quatro variantes 500 centímetros cúbicos 350 centímetros cúbicos 125 centímetros cúbicos e 50 centímetros cúbicos com a particularidade que podia escorrer é mais do que uma categoria ao mesmo tempo sim senhor e foi assim durante muito tempo ajudando também a criar a lenda do Giacomo Agostini que tem 14 títulos mundiais isso deixou de acontecer nos anos 70 Freddy Spencer foi o último a ganhar dois títulos mundiais no mesmo ano em categorias diferentes e a Fia olhou para isto e pensou puto é agora puto nem sabes tenho uma cena bora fazer não vão eles sozinhos ter a festa toda então nós também precisamos é basicamente isto um bando de imbejosos sim basicamente foi isso a Fia é um conjunto de riquinhos imbejosos que não não a gente também quer aqui fazer umas brincadeiras com os nossos carros eles fazem com as motociclismo a gente faz com os carros exatamente ou em inglês isso foi um bocado francês e sim acho que se pode dizer que chegamos a 13 de maio esclarecendo uma coisa antes que pode estar a suscitar curiosidade a muita gente porque é que se chama grande prémio é uma corrida porque é que se chama grande prémio temos a deixar segundos para as pessoas pensam porque vamos lá ver antigamente principalmente naquele período que se falou antes da segunda guerra mundial e antes da primeira também as corridas eram organizadas por organizadores obviamente que amelhavam dinheiro junto dos patrocinadores para o prémio era o prémio do vencedor e o valor amelhado era para cobrir as despesas da organização e depois era o prémio para quem ganhava a corrida daí chamar-se o grande prémio era o grande prémio do Mónaco porque quem ganhasse a corrida ganhava um grande prémio monetário era o prémio da Suíça e por aí fora sim podia explodir o tão grande que era o prémio bem metida sim era era um prémio muito grande e pronto é só daí grande prémio vem daí tanto no motociclismo como no automobilismo o termo vem daí e é normalmente usado é normalmente usado digamos assim nas corridas das categorias máximas de cada disciplina digamos assim porque tu usas a expressão grande prémio em MotoGP mas em MotoE não usas grande prémio já usas EPRI e em Fórmula 1 a mesma coisa usas o EPRI para a Fórmula M mas usas a expressão grande prémio para a Fórmula 1 em corridas de turismos usas Ronda nas Superbikes também lhe chamas Ronda nunca lhe chamas grande prémio a expressão grande turismo está muito ligada aos protótipos e às corridas protótipos digamos assim e pronto e chegámos a finalmente 1950 13 de maio onde arranca então o primeiro campeonato o objetivo da FIA foi unir basicamente um conjunto de corridas que existiam na Europa as seis que tu referiste Inglaterra França Itália Mónaco Suíça e Bélgica tinham corrida já e portanto foi a ideia de unificar isto tudo num campeonato passar a ser um campeonato único em que depois ainda foram pôr Indianópolis as 500 milhas de Indianópolis as 500 milhas mas isso tudo depois vais lá à frente tocar um bocadinho e porquê Fórmula 1 porquê que foi este nome porquê e há aí umas teorias era para se chamar a Fórmula Internacional por exemplo é mas chegou a Fórmula 1 porque Fórmula é a questão de todos seguirem a mesma fórmula as várias equipas seguirem a mesma fórmula na construção do carro em que tinham que respeitar obrigatoriamente determinadas diretrizes e 1 é porque representam o nível mais alto das competições internacionais motorizadas portanto lá está ficámos com a Fórmula 1 também havia o A mas não é melhor A não Fórmula A já tens um A no fim da primeira palavra tipo Fórmula olha estou a ver a Fá ouvires dizer José Filho já estou a ver a Fá exato não dá não não ia ficar no ouvido já viram podia a modalidade não ter vingado só porque o nome não e se fosse Fórmula Internacional ficava Fi e o I em Romano é 1 podia-se ler fumo na mesma Fogo que momento poético sim senhora olha extraordinário de fazer inveja aos heterónimos do Fernando Pessoa sim senhora dar nota também dessas 6 corridas europeias que tu deste conta 4 ainda lá estão hoje é verdade sim senhor és verdade Indianápolis tu dizeste e bem que corria quase numa secção à parte a ideia com Indianápolis no calendário Indianápolis também já se realizava há muitos anos nas 500 milhas de Indianápolis basicamente é uma corrida onde se fazem 500 milhas numa oval retangular e para quem só nos está a ouvir estou a fazer aspas com os dedos no Brickyard de Indianápolis porque a linha de meta é feita a tijolo vamos deixar assentar é uma corrida muito boa dá todos os anos deviam assistir uma coisa lendária outra à parte o grande prémio do Mónaco as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans vou dar uma chega aqui mais à frente fazem parte da chamada tripla coroa que até hoje só um piloto conseguiu ganhar as três Fernando Alonso tem duas por exemplo João Paulo Montoya tem duas delas as três só uma pessoa conseguiu ganhar a pessoa que conseguiu ganhar para quem não está a ver eu estou a fazer tambor no ar a única pessoa que conseguiu efetivamente ganhar as três foi Graham Hill foi campeão de Fórmula 1 também mais à frente neste caso estamos em 50 no futuro viria a ser campeão do mundo de Fórmula 1 ganhou Indianápolis as 500 milhas de Indianápolis em 66 em 72 venceu as 24 horas do Le Mans e em 63 64 65 68 e 69 ganhou o grande prémio do Mónaco pronto como eu estava a dizer Alonso e Montoya ganharam duas delas sendo que são os únicos pilotos neste momento que ainda têm a hipótese de acompanhar o Paulo Montoya e Alonso para além de estarem ativos estão vivos o que é uma parte eu diria importante se calhar era ao contrário para além de estarem vivos estão ativos porque estão ativos vivos estarão também eu digo que estão ativos partindo do princípio estão ativos estão vivos o Juan Pablo Montoya ganhou o Indianápolis em 2000 e 2015 ganhou o Mónaco em 2003 Alonso ganhou o Le Mans em 18 e 19 e ganhou o Mónaco em 6 e 7 já têm idade dirão alguns para estarem na reforma deixem-nos estar como eles estão que eles estão assim bem mas sim Rom Pablo Montoya basta ou seja ganhar as 24 horas de Le Mans Alonso já tentou ganhar as 500 milhas de Indianápolis salvo o erro o seu melhor resultado é tipo oitavo lugar acho que tentou duas vezes salvo o erro uma delas não acabou e a outra acabou em oitavo talvez tenha que levar o Magnusson para o ajudar e acabou isso é que é algo assim muito semelhante a isto o Alonso tem que pedir o Magnusson emprestado a Hulkenberg para dar ali um bom vizinho voltando a 1950 como tu referiste 6 corridas na Europa e uma nos Estados Unidos só para referir interrompente a corrida dos Estados Unidos não era feita como era feita em 500 milhas de Indianápolis não era feita com as regras da Fórmula 1 que é fazer um campeonato para unificar mas não unificamos tudo 500 milhas de Indianápolis que era feita sobre as regras da Associação Americana de Automóveis que organizava a data a corrida não faz sentido há muita coisa que não faz sentido é verdade voltando só então é isso então mantivemos esses os grandes prémios na Europa mais essa extra nos Estados Unidos e só em 54 é que finalmente entrou outro país ao barulho fora da União Europeia da União Europeia da Europa nem sequer a União Europeia ai senhor senhores eu já estou à frente foi a Argentina pronto cumpri a minha conta ah pronto a tua cota da Argentina isso exatamente então como é que era o sistema de pontos quando a Fórmula 1 começou caro Miguel o sistema de pontos parecem-me que não era muito engraçado como agora para já só pontuavam 5 já existia um ponto para a volta mais rápida que segundo consta não havia não era discricionado ao fator de se acabava no top X ou não mas também era difícil normalmente quem ganhava era realmente muito rápido era um tempo em que em que Alfa Romeo dominou principalmente em 50 era um tempo que Alfa Romeo dominou e era difícil quem não acabar no pódio fazer a volta mais rápida 8 para o primeiro 6 para o segundo 4 para o terceiro 3 para o quarto e 2 pontos para o quinto o sexto não ganhava um ponto e esse ponto como eu acabei de referir prestem atenção faz favor era para a volta mais rápida que é aquela coisa que continua em vigor hoje em dia um ponto para a volta mais rápida mas hoje em dia lá está tens que estar em zona de pontuar para esse ponto ser válido essa prova inaugural teve aí uma família só por verem como é isto parece que foi há muito muito tempo mas há quem tenha morrido há pouquíssimo tempo e esteve lá ou melhor não esteve mandou a família és verdade os reis da altura estiveram lá o George VI e a reina Elizabeth e vocês pensam em Elizabeth e isto bem é Elizabeth mas a mãe a mãe de Elizabeth II esteve lá com a irmã da Elizabeth Margaret pá não me perguntei onde é que andava a Elizabeth II vão vocês pesquisar o que é que ela andava a fazer para não ter ido se eu não me engano na minha pesquisa encontrei que ela acho que morreu com 101 anos sim era chamada a rainha mãe portanto deve ser aí uma poção qualquer que elas têm acesso sim e que durou muito tempo mas que não passaram agora ao novo rei porque aquilo já está complicado coitado coitado portanto a partir do momento que nós vemos ali a família real é mais uma prova de que realmente logo desde o início se vê que há uma modalidade para a elite sim não é de agora não é de agora já estava logo no primeiro na primeira corrida já estava ali a despertar o interesse da família real portanto não já estava a ver o potencial até porque como eu disse havia muita gente que correu para já ter um carro naquela altura não era não era barato quanto menos ter um carro próprio para andar a competir nesta brincadeira depois tiveste muito havia muito interesse por parte de pilotos da força aérea todos sabemos que ao dia de hoje é o que é mas na altura eram extremamente bem pagos e reconhecidos ou seja também tinham posses e até quando muitos deles vinham de boas famílias por isso sim não é um desporto de elite de hoje e desengana-se quem acha que não é de elite na altura já era e daí ter cativado também logo a atenção da alta sociedade na altura digamos assim ora vamos então à parte que mais interessa que é quem é que ganhou o primeiro grande prémio da história da fórmula 1 e a resposta é não foi uma vitória ao calhas não foi não foi um italiano e não estava a conduzir um ferrario porque se estavam atentos a olhar neste episódio sabem que a ferrario não estava presente é verdade com a italiana ao volante de um alfa Romeo Giuseppe Emilio Farina ACA Nino Farina venceu o primeiro GP mas não apenas o primeiro GP venceu também o primeiro campeonato de fórmula 1 ficou em primeiro no GP britânico no suíço e no italiano conquistou 30 pontos superando assim o seu colega de equipa o argentino Juan Manuel Fangio ficou em segundo com 27 pontos Nino Farina passou durante a sua carreira de fórmula 1 por 4 equipas começou na alfa Romeo depois mudou-se para outra equipa italiana a Ferrari daí foi para a Lancia e depois para o Curtis Craft que os nomes agora se calhar não nos diz nada porque pronto conseguiu 5 conseguiu 5 poules position 5 voltas mais rápidas foi 20 vezes ao pódio 5 delas como vencedor do grande prédio primeira entrada na carreira dele de fórmula 1 já sabem qual foi primeira corrida de sempre a última vez que ele correu pela fórmula 1 foi no Monarco em 1958 e já tinha um bom par de anos quando se retirou porque Nino Farina é de 1906 é verdade ou seja ele já entrou ele já entrou em 1950 com 44 anos entrou não faria nesse ano mas entrou no campeonato com a fazer 44 anos pois é isto agora a malta está a se reformar nessa altura ou já se reformou agora estamos a ver os pilotos a ir outra vez um bocadinho se calhar templo ao alunço o Hamilton é verdade não sei quantos mais anos é que lá vão andar enquanto se sentirem bem o segundo classificado dessa corrida foi um homem que durante muito tempo foi o homem com mais títulos na história da fórmula 1 com a Manuel Fange que veio acumular 5 títulos em 2º em 2º do campeonato ah sim eu estava a pensar no pódio da corrida já estava aqui a ficar confusa calma calma eu já ia ao pódio sim sim pois até o Fange que eu referi com menos 3 pontos que o colega ambos da Alfa comeu exatamente já estávamos aqui já achou o que ele está a dizer está noiva o Fange nem acabou curiosamente o Fange correu com o número 1 naquela altura os números naquela altura os números ao longo dos vários GPs que houve esse ano os números foram variar não é como hoje em dia que um piloto escolhe-se o número e esse número acompanha-o até ao fim sim nesse Gp que houveu também um homem que durante muito tempo foi o melhor monogasco de sempre da história da fórmula 1 Louis Chiron e quem é que é atualmente o melhor monogasco da história da fórmula 1 não sei vamos pesquisar Luís Chiron que em 1950 já tinha 51 anos pois é está velho pois está mas era o costume na altura e assim mesmo agora indo ao pódio da própria corrida foi um pódio todo a Alfa Romeo exatamente o Farina ganhou o Luigi Fagioli ficou em segundo e o Fagioli vocês agora vão ver aqui que ele se calhar deve ser da família do Lando até não é que o homem se reformou a seguir a ganhar o primeiro grande prémio pois é pois é não estava a esperar é verdade sim senhor Fagioli retirou-se a seguir a vencer o seu primeiro grande prémio que foi o GP de França de 1951 mas ele não se retirou por causa da vitória o que acontece é que naquela altura os chefes de equipa podiam andar ali a trocar de carros durante a corrida e portanto o coitado homem que era colega do Fangio foi obrigada a dar o seu cargo 100% funcional ao Fangio e correr com o cargo do Fangio que estava com problemas no motor Fagioli alegadamente ficou tão desapontado com esta atitude do chefe de equipa que logo ali decidiu não corro mais Fórmula 1 não faço mais acabou-se isto já não é para mim mas pelo menos olha saiu em grande não é? mal sabia o que é que vinha a seguir dizer também que vão dizer ah então Alfa Romeo foi campeão de construtores não porque não havia só havia campeonato de piloto não havia campeonato de construtores por exemplo nessa corrida Alfa Romeo entrou com 4 carros eles tinham uma carregada de pilotos não era como hoje em dia cada equipa tem 2 pilotos e só temos 10 equipas antigamente aquilo aquilo ia toda a gente em 3º lugar que também era um piloto de Alfa Romeo foi o Rec Parnell pronto o que é que mais é que podemos dizer de Farina nesta corrida ele partiu de posição privilegiada partiu de pole position fez a corrida ganhou disto também a volta mais rápida sim e para fechar o bolinho o bolinho dos pontos só há 5 pilotos a pontuar em 4º e em 5º lugar ficaram 2 franceses colegas na e agora chega a minha vez de tentar dizer alguma coisa em francês vamos espetar aqui à grande eu fico à espera automobil Stalbo da RAC isto não foi muito francês olha já vi pior é o que é foi o Yves Giraud Cavantot e o Louis Roissier este já sou o melhor continua a achar que já vi pior mas apesar de terem tido pontos não eram assim tão rápidos acabaram corrida com duas voltas de diferença para os líderes sim portanto a marca a marca francesa exato a marca francesa não era tão poderosa como os Alfa Romeus que lideraram bem aquele início já e que não nada tem a ver salvo seja com a atual atual não a última geração de Alfa Romeus que apareceu aqui era mesmo Alfa Romeu o construtor que estava lá e que ganhou títulos com fartura logo o primeiro à cabeça e pronto acho que é isto e agora os mais curiosos vão perguntar ah estão-me escorrem há tanto tempo ah estão-me aquela coisa que o Miguel falou no outro dia que já fez 100 anos em Le Mans e eu vou dizer as 24 horas de Le Mans nunca foram parte do campeonato do mundo de Fórmula 1 porque as 24 horas de Le Mans também começaram antes da da Primeira Guerra Mundial 1923 completaram o ano passado 100 anos as 24 horas de Le Mans para já a Fórmula 1 era feita e as corridas que perdeceram a Fórmula 1 eram feitas com carros propositadamente de corrida construídos para serem de corrida enquanto que as 24 horas de Le Mans eram feitas em corridas em corridas 24 horas obviamente e não corridas de distância fixa ou seja era quem completar 24 horas primeiro e não um determinado número de voltas ou uma determinada quilometragem mas eram feitas e são feitas hoje não tanto mas na altura sim com carros desportivos e não carros de corrida eram carros que se podiam comprar e as marcas partiam para as 24 horas de Le Mans e sempre tiveram muita curiosidade em Le Mans pela questão de explorar e desenvolver o mais possível a economia dos carros a fiabilidade dos carros era muito importante porque o carro tinha que durar 24 horas a correr eram são corridas diferentes eram corridas diferentes com objetivo diferente cada uma tem a sua história 24 horas de Le Mans tem uma história absolutamente gloriosa de altos e baixos muito mais altos do que baixos mas sim só para dar a cheia pode haver gente a perguntar ah em Indianápolis as 500 milhas estiveram lá e 24 horas de Le Mans não pois não não tem absolutamente nada a ver na altura até antes da primeira guerra mundial e depois continuaram a haver as chamadas corridas de resistência em 1923 o grande prémio curioso nome para o cartaz para as 24 horas de Le Mans a primeira edição dizia grande prémio de endurance grande prémio de resistência por aí se via que não era uma corrida como as outras a resistência sempre suscitou muita curiosidade nas marcas nos pilotos tens por exemplo uma coisa que não é assim tão formal e tão desportiva mas na altura era relativamente competitiva que era a prova do Mila e Milha que era uma prova italiana corria literalmente toda a Itália tinhaes que fazer mil milhas mil milhas são mil e seiscentos quilómetros são muitos quilómetros e muitas mais provas que há havia e continuarão a haver por isso não rapaziada não tem nada a ver é parecido mas não tem nada a ver resumindo e concluindo toda a gente gosta do desporto automóvel e portanto é por isso que há tanta coisa por aí pronto e o Henry Ford tinha razão vamos pôr aqui imagens do Henry Ford a falar não, não vamos e há assim uma montagem a dar aí sim a falar a dizer a sua frase sim a dizer a sua frase e pronto é com esta nos despedimos o essencial mas antes de nos irmos embora tens alguma coisa para pedir à audiência tenho gostem subscrevam ativem o sininho comentem e partilhem é de borda e não faz mal a ninguém diz que eu me chateio Miguel está está a ameaçar e se o Miguel ameaça se o ameaça então olha o seu rebino é isso o Miguel é muito grande e é isso minha gente 13 de maio que é quando este episódio vai ao ar não me interessa quando é que vocês depois vão ouvir o que importa é isto foi gravado com uma intenção e a intenção é celebrar a data 74 anos obrigado calculadora humana a minha avó já era nascida a minha avó nasceu antes da fórmula 1 olha estão a ver afinal a avó dele deve ser a Elizabeth II não porque essa já morreu e a avó dele não pois não confira pronto eu agora comente pronto malta olha despedimos assim com este momento e até ao próximo episódio sabe-se lá quando é sobre o que é que é procurem fiquem à espera se ativarem o sininho vão descobrir pois ou surgiram para aí que a gente depois pode ignorar vá maltinha juntei-se à nossa fantasy aquilo está giro está giro sim senhora no último episódio eu falei que estava em esforço para destronar o teu amigo é verdade é verdade Tiago Gonçalves e consegui continua na luta agora estou eu mas dei jinx ao Max porque usei o triple e o homem não ganhou o que é que tu fazes tu vais criar outra conta para criar outra equipa só para ver aí uma cena bora malta façam as vossas apostas se eu fizer isso será que o Max volta a perder a gente entretanto descobre até à próxima Miguel tchauzinho tchau